MÚSICA 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 1º de setembro de 1999 Endereço Praça Luiz Luiz Vieira Coelho Centro da Cidade de Santa Inês Presidente Eduardo Santos Regente Rádio Moraes Vice Regente Hermes Herói Estrutora de Linha de Frente Jotelma Número de componentes Linha de Frente 35 Corporação Musical 45 Total de 80 componentes Títulos mais recentes Tetra Campeã Baiana Agradecimentos Adeus A Prefeitura Municipal de São Inês E a todos os componentes Com vocês A confarra musical de São Inês Vamos em Jogamento 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 Música 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 Baby, I'll be gone